Hoje eu tô aqui com os meus amigos do Circo Digital e vamos descobrir o que que tem depois do arco-íris. Será que é o Circo Digital? Eu não sei, mas parece muito perigoso! Será que tem algum baú de tesouro? Talvez a saída? Eu não sei! Vamos descobrir! Aproveita e já comenta aí qual que é a sua cor favorita. O que é isso? É um escorregador gigante? Arco-íris igual o Circo, bonito! A gente vai descer isso aqui tudo? Eu não quero descer isso! Vamos, vamos, vamos! Eu quero descer isso aqui! Espera esse perigoso! Tem o vídeo de Spinner ali embaixo. É verdade! Eu não tô gostando disso aqui, me lembra muito do Circo, é colorido demais! Ah, então, eu tô me sentindo em casa. Olha ele grandão ali embaixo, ó! Calma, gente, calma! Ai, 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 ai! Torre toda a cara no chão, socorro! Levanta aí, Mila, levanta aí! Você tá bem? Levanta aí! Valeu! Tem um helicóptero aqui que eu quero pilotar. Ah, tem que pagar dinheiro, eu sou pobre! Você errei e é pobre? Como é que pode? É que eu não tenho Robux, eu só tenho dólares! A gente tá indo com mais um escorregadão? O que é isso? Sobe na caixa! Por que você tá indo, Kiki? Porque você não pode ir todo sozinho! Eu vou seguir ele, eu vou seguir! Ei, 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 ei! Não vão sem mim! Vem, Bomi, vem, Bomi! Chega, que eu tô com medo! Vai, 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 vai! Acelera! Uuuuuh! Gente! Ai, isso aqui é muito alto! Como assim muito alto? Não, 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 não! Ai, ai, eu virei! Eu virei! Gente, eu perdi minha caixa. Jax, me ajuda! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Que que não! Ai, ai! Eu entrei num portal? Onde que eu fui? Não, 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 não! Ai, eu não aguento mais! Eu quero ir embora! Ai, calma, calma, calma! Ah, eu vou ficar escondida aqui pra cima Espera a gente aí, Bomi Tá bom, mas eu não sei o que eu vou me encontrar Espera a gente, que eu bati no King no final ali e eu perdi minha vez Bomi, onde é que tu tá? Eu tô escondida Eu vou chegar em tu Não, 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 eu não quero Bomi, onde é que tu tá? Escondido Tu tá escondida, né? Tu não tá muito longe, eu consigo sentir teu cheiro Não pode ir não, eu tô pra cima em tu Aham, tá próxima da água? Não, eu tô do outro lado Bomi E aí, seu Mário, você viu uma palhaça aí que tá andando por aqui? Eu não tô, uma palhaça Tu tá aí Não, eu tô escondida Por onde é que a Bomi foi? O que vocês tão fazendo? Demorou, hein, King Ah, é que eu capotei duas vezes A gente vai ter que nadar, eu já aviso aqui Ai, eu não gosto de ter que nadar Eu sou preguiçosa Eu ia ser um barco, né, Bomi? Não, não faz isso comigo Quem é que pode dar um barco, ele é de madeira? Eu sei que esse cabeção vai boiar, gente Vai em cima de você Deixa eu ver Não gostei, tá gelado demais Ah, eu já tomei banho hoje Pera, você toma quantos banhos por dia? Todo sábado Chegando Ah Chegando Ah Me ajuda Não, meu Deus Não, meu Deus Eu tô de esposa Pula Você tá bem, King Não tô bem, não Tá arrastando minha cara no chão Por que que a gente tá correndo? Eu não sou um otário igual vocês Último que chega é a mulher do King Mia Eu quero o hino azul Tchau, seus otários Meu Deus, que lerdo isso aqui Não, 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 não Isso aqui é muito alto? Será que isso é alto? Por que que ficou lento do nada? King, não me bate King, não me bate Bate, sai, sai, sai Anda pra tu ver Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não Maluca Só é uma rampinha Bem bacana Pera, não é uma rampa? Não é uma rampa Não Tá bom Onde é, King? Hoje a gente tá aí Acabou, acabou Tá tudo bem, tá tudo bem Cadê vocês? Come, cadê tu? Aqui tá tudo bem Aqui tá tudo bem Gente, eu quero ver, gente Cadê ele? Jax O Jax tá bem? Eu fui por primeira Eu nunca mais sou primeira na minha vida Eu quase vomitei Fiquei primeira Porque se algo der errado Você foi a cobaia Mas por que eu? Você é o mais velho Os idosos primeiros Não, primeiro as crianças e as mulheres Cheguei Ah, demorou Vai, então vamos Casalzinha A gente é um casal, né? Eu não quero ir com você Eu já falei Não, você vai Vamos, vamos embora Não, não, não Você quer um encontro, então? Eu tô no encontro Não, de mim escosta Sai de perto de mim Ai, desencosta, pô Me tá ocupando muito espaço Tua cabeça gigante Você tem que ir pra academia Faz a curva Tua cabeça tá pendendo pra esse lado aí Vai virar Eu não sei fazer curva, gente Acelera, acelera Não dá pra acelerar Ele tá indo sozinho Vai ninguém ali atrás olhando a gente Tá indo lento Porque tua cabeça é gigante Olha, chega Ainda bem que foi rápido Ah, graças a Deus Nunca mais quero estar perto de tu Ai, eu tô louco aqui, ó Sai do carro, King E todos no volante periconstante Qual que é desse daqui? Ele não parece ser um escorregador normal Olha, é um carro Meu carro agora Vroom, 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 vroom Ai, eu vou te alcançar Vem, vem, vem Volta aqui Eu tô indo Vem, vem, vem cá Vem cá, vem Vem cá Ai Ei, seus bandeiros Depois fala de mim Eu vou embora daqui Antes que o Jax me jogue daqui Eu vou jogar a Pumni pra fora desse arco-íris aqui Você não é louco? Pega ela Pega ela, King É, eu não consigo alcançar Pega ela, King Empurra por trás pra eu chegar mais rápido Vai, vai, vai Vem, me ajuda Ai, eu pulei de se querer Meu Deus, tá muito inclinado Ai, ai, não, sai Toma Eu tô perdendo o controle Não bate em mim Vai pra fora Pumni, tu matou o King É, Pumni Eu não matei ninguém Ele que saiu voando do nada Mas será que ele tá bem? Ele caiu daqui de cima E tá muito alto Tu bateu nele Não adianta fugir Vem aqui Eu não bati nele Para de me seguir Vem aqui agora Eu vi tu jogando ele Tu bateu nele Eu não bati Eu já falei Ele escorregou Ele escorregou A gente tá subindo isso aqui eternamente? Não Só é muito alto Eu já tô chegando Perto pro final Você tá tentando bater em mim? Não Ai, Pumni O que você fez? Foi desse jeito que tu rebolou o King? Não, foi ele que tentou me bater Foi você É culpa tua, Pumni É claro que não é culpa minha Aqui, inclinado demais Demora muito Estamos quase chegando, Jack Vai, Pumni Cheguei Vai, acelera A gente vai chegar em algum canto, Pumni? Eu não sei Que louco é esse aqui? Vou bater nessa daqui Sai Sai da frente, menina Você atrapalou a menina? Ai, ela quase capotou meu carro Ela cabeçuda igual tu Jack, cadê o King? Tu matou ele, Pumni Não, mas você é só o Caim Fazer um estalinho com a mão e ele volta Eu duvido Ele foi muito longe Se eu chegar primeiro Eu vou falar pro Caim Que foi você Ah, não, não Por que você corre tão rápido? Porque eu sou grande Tua cabeça pesa O que é isso? Escada que desaparece? Jack, o chão cai Corre, corre Não, olha pra trás Não, olha pra trás Corre Eu não vou olhar Eu não vou olhar Corre, Pumni Corre 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 Essa escada é gigante Corre, Pumni Eu já tô ficando cansada É muito alto Você já olhou pra baixo? Não tem nada Não, 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 não O que? Meu Deus, não tem nada Eu vou cair no abismo Não tem nada lá embaixo É melhor tu correr Eu tô vendo um arco-íris Então estamos quase chegando no pote de ouro Pote de ouro? Você tá pensando em dinheiro Nessa circunstância? Claro, eu quero ver o duende Conseguimos O King podia estar aqui Mas tu matou ele Não, não Eu não matei ele Ele desapareceu Ele virou um dinho Mas tem um carro aqui É um jipe de novo Por que meu jipe tá rodando? Eu fui de renda Eu vou correndo então Assim eu fico olhando pra você Ué, por que tu quer olhar pra mim? Pra ver se você não tá aprontando alguma coisa errada É saudade, né? Eu sei como é Não é saudade É só porque meu carro já tava de costas E você apronta demais Eu tenho certeza que foi você que sabotou o carro do King Eu nem tava com vocês na hora Sai, pô menino, sai Não me atropela não Sai daqui, sai Não, sai de trás de mim Eu só quero subir Sai daqui Você tá atrapalhando Sai Eu tô perdendo o controle Eu não vou te deixar passar Eu não vou te deixar passar Não, não, não Jipe, jipe Ai, eu tô sem controle Você tá tentando me derrubar Vai embora Não Ai, não Vai embora daqui O que você fez? Foi a pô, menin Que pô, menin O quê? A pô, menin matou o King Avisem a ela Aviiii Eu não tô Eu não tô Tchau, tchau.